Na Vincerap, chutex no porta-mora Eu diria que não de maio, como a base cedo salto Vai pegar minha boca e tem que guiar Eu tenho carro, speit bravo É de passagem, hoje esse grave vai prontendo meu favor Vou dar pra dar um ataque de banho O que esconde eu não é maluqueiro Tchau, tchau.